Não sensas, tem um músico aqui nesse palco, que alguns de vocês podem não conhecer. Qual é o teu nome mesmo? Música cozinha. Qual é o teu nome mesmo? My name is... My name is Lucano. I love a second floor. Sérgio Tavares. Esse cara, se a gente que tocou aqui é o rock indie, como falavam, esse cara foi um dos primeiros aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, a tocar esse som. Então esse louco aqui, que muita gente não conhece, é quem abriu o caminho pra gente que tá tocando até hoje. Vai lá, velho. Vai, Chibarim! Vai, Chibarim! Vai, Chibarim! Vai, Chibarim! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL